Música Eu já conheço Lampião e ele me conhece, a lista dos meninos. Eu vou conhecer a Bahia. No dia que eu me encontrar com eles, com esses meninos na Bahia, com Lampião, a Bahia inteira e o mundo, e o senhor aqui em Vila Bela, vai saber quem é Manoel Neto com essa força de menino. Aí o capitão disse, é você quem sabe. Ele disse, eu sou quem sei mesmo. Ali tinha os meninos. Aí alistou. Aí com 12 dias de alistado, fomos embora para a Bahia. 45 praças. Mas você já tinha uma experiência com armas? Tinha nada. Não tinha nada. Só a coragem? Só. Aí cheguei na Bahia, aí Lampião soube, aí onde passava, deixava recado. Ele chamava Manoel Neto, Manoel Fumaça. Aí deixava, diga Manoel Fumaça, que é feio. Ele vinha de Pernambuco correr na Bahia. Que ele veio com a força de menino, recluta. Uns cachorvinhos novos, que ele pegou lá e trouxe para ir me perseguir. Que os cachorvinhos que ele trouxe não vão dar cura aqui na Bahia, não. Ele vai correr na Bahia. Vai passar por decepção. Lá e vai, lá. Começou em um dia de mano, dia 6 de setembro de 31, a gente estava numa fazenda, matando uns bode, tudo à vontade. Aí ele veio, atirou na força. Eles eram 60 e tantos a 70 cangaceiros. E a força 45 praça. Mas quando atirou a força só de recluta mesmo, só fez pegar o Bornal Bale e fez ir correr para lá. Aí ele correu logo. Correu, aí voltando. O Manoel Neto disse, vamos se preparar para seguir no rastro deles. Quando a gente estava em pé no terreiro da casa, tudo se equipando para viajar, ele correu, arrodeou por um lado que ninguém esperava, tinha uma cerca, aí chegou, atirou na força, a gente tudo em pé no terreiro. Aí não feriu também ninguém, nem morreu. Aí o tenente saiu correndo assim com o pilotão dele para dentro de uma roça. Chegou dentro da roça, tinha um riacho. Aí nisso vinha uma parte do grupo subindo de riacho acima. Era Curisco. Aí o soldado que encostava no tenente foi quem viu os cangaceiros. Diz, tenente, é os cangaceiros. Aí o tenente disse, cadê? Aí o soldado não falou mais. Por cima do ombro do tenente atirou nos cangaceiros. Eles pararam na área do riacho. Aí Curisco deu o nome, que estavam brigando com Curisco. Aí perguntou, de onde é essa força? Aí o tenente disse, é de Pernambuco. E o tiro cortando, a bala cortando. Brigava e conversando. Era, brigando e conversando. De onde é essa força? Aí o tenente disse, é de Pernambuco. Isso é de Pernambuco. Quem é o comandante? Aí o tenente disse, é o tenente Manuel Neto. Manuel Fumaça, como vocês chamam. Aí ele disse, prepara para correr, tenente, se dá uma puta. Aí o manuel Neto, ali em cima da ribanceira do riacho, aí pulou dentro do riacho. Aí ficou de frente. Era um tiro pulando para frente. E gritando, não corre, Curisco. Hoje é Pernambuco, Curisco. Hoje é os meninos de Pernambuco, Curisco. É os cachorrinhos de Pernambuco, Curisco. Os recrutas de Pernambuco, Curisco. Não corre, Curisco. E Lampião vinha atrás com outra parte do grupo. Aí ouviu a fala, disse, ah, é mano, é fumaça mesmo. Essa peste já conheceu de Pernambuco. Não há quem aguente ele, não. Aí correram. Aí eles deixaram o sangue, mas não morreu ninguém também. Só deixaram o sangue. Aí quando chegamos na frente, tinha uma casa de um fazendeiro. Aí Curisco disse para o fazendeiro, disse, Manuel Fumaça chega já aqui, vem aqui perto. Agora quando ele chega aqui, diga a ele que monte-se na mãe dele, que é uma velha corredeira. Espore bem, que ela corre bem na espora, que ele alcança a gente aqui na frente. Está insultado. Aí Lampião com o dedo, disse, não deixa esse recado para o Manuel Fumaça não, você não conhece ele. Quem conhece ele sou eu. Não deixa esse recado. Diga ao fazendeiro que não deu o recado. Aí voltou, disse que não desse o recado. Mas a gente chegou, quando nós chegamos, ele fazendeiro, deu logo a notícia. Aí nisso, aí seguimos no rosto dele, naquela fronteira de Minas com a Bahia. Oxe. Aí ninguém alcançou mais eles. Mas menino, ainda hoje eu penso assim. Quando a gente chegava naquelas vilas, povoado, cidade, a força toda em forma, tocando a corneta, era gente por cima das paredes, dos muros, dos paus, das portas, janelas, velho, velha, moça, menino, rapaz, estudo gritando, viva a força do Pernambuco, viva os meninos de Pernambuco, brigaram com o Lampião e o Lampião Correio, viva os cachorrinhos do Pernambuco, brigaram com o Lampião e o Lampião Correio. Era aquele delírio terrível. Tem saudade, né? Hein? Tem saudade da época? Não tenho, às vezes, porque daqui só tem o eu e um parente que mora em Recife. Os outros já se foi tudo. Aí eu me lembro deles todos assim. Já saudade? Nem, que tudo já se foi. Da sua turma de menino, chegou a morrer alguém em combate? Morreu. Depois houve um combate no Estado de Sergipe, na Fazenda Maranduba. João Gomes de Lira. Eu estive agora, durante o Carnaval, e fui visitar o Sino Mostre. Então nós fomos na Maranduba. Inclusive lá ainda tem os pés de um bu. E junto de um buzeiro daquele tem é como que uma pequena depressão, como que uma formação de uma cacimba que teria sido aterrada, a cerca de arame e três cruzes fincadas lá. Nós estamos para voltar lá para a gente fazer a cerquinha, bonitinha, novinha, pintadinha de cal e botar três cruzes novas no lugar. Só daqui morreu quatro. E o campo da Maranduba, do que nós somos informados, o que mostra a Maranduba hoje é praticamente, não havendo desmatamento, é praticamente o ambiente do grande fogo. Não foi. Dizia Manoel Neto que Manoel Neto teve mais de trinta combates com o Lampião. Foi ferido duas vezes ainda, parece. Mas dizia Manoel Neto que tinha sido o maior tiroteio que tinha dado para o Lampião. E o outro foi aqui na Serra Grande. E o outro foi aqui na Serra Grande. Exatamente. E, portanto, lá na Maranduba morreu daqui quatro. Morreu até um menino com 15 anos para 16. Morreu dois irmãos nesse dia lá. o Sargento que era parente daqui casado com a irmã minha. Tem até um menino aí que é filho dele, rapaz. E morreu ele com um irmão com 15 anos para 16 anos. E morreu Antônio Benedito e João Cavalcante. E da Bahia morreu com não sei quantos. E foi um tiroteio grande. Foi no dia 9 de janeiro de 32. Foi um tiroteio muito grande. Aí, Lampião foi para a Bahia, ficou por lá. As mulheres fizeram parte do bando no estado da Bahia. Aqui em Pernambuco, não. Tinha uma fila e me disseram que morreu há uns dois meses passados. Agora tem 15 de fevereiro. Foi, morreu agora. Eu soube. E lá pela Bahia pode ainda ter, mas não sei. Mas pela que não tem, na época que ele esteve aqui em Pernambuco não tinha mulher, não. Me diga uma coisa, uma curiosidade que talvez nos explica. O Optato Gueiro e ele lutando, inclusive, porque ele representava as forças de Pernambuco e vinha um oficial da Bahia porque o movimento dos beatos estava no território baiano. Aí pediram força a Pernambuco. Pediram força a Pernambuco. E quem foi comandando as forças foi ele. O tenente Optato Gueiro. Então o tenente sai do cangaço e vai lutar contra os beatos. Mas já os cangaceiros não estavam mais aqui. Não, os cangaceiros já estavam na Bahia. Sabe quando isso? Isso é mais ou menos 34, 35 é que se deu esse episódio das forças armadas, bem armadas e como os beatos não tinham armas. No pau de colher. A briga de pau de colher. Exatamente, a briga de pau de colher. Foi. Aí eles têm um vegetal que dá tempera, digamos assim, no fogo e fica mais rígido do que ferro. Então também é chamado a guerra dos caceteiros. É. Não é isto? Pois foi. Mas aqui não tinha mais cangaceiro aqui não. Já Lampião estava na Bahia. Já estava na Bahia. Me faz o café, menino. Vamos fazer o café, Paulo. Não, amigo. Nós temos aí a viagem. Não, vamos já, já. Tomar café. Se quiser tomar um café mesmo. Não, faz. Muito obrigado. Faz o café. Não. Não, não. Ainda não terminou. Claro. Ah, não. Isso. Ah! 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 Ah!